E as celebridades continuam aportando aqui no Maraponga Marte Moda. Olha só quem tá ao meu lado, André Arteste. Tudo bom? Beleza, mano. Tudo bem? André, me fala um pouco da tua relação com a moda, né? Você que desde os 9 anos já tá nesse meio. É, na verdade eu comecei criança, assim, fazendo desfiles, fazendo catálogos como modelo e fazendo alguns comerciais. Aí, a partir dos meus 15 anos, eu comecei a trabalhar realmente como ator. E aí, agora eu tô retomando, né? Depois do Indra, tá sendo bem interessante, bem legal.